Boa noite, quem tá falando? É o Pássaro Preto, Neto. Ô Pássaro Preto, como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, meu querido. E aí, como é que tá? Maravilha, graças a Deus. Neto, eu quero parabenizar vocês dois e a equipe inteira. Que Deus ilumine o trabalho de vocês. Que 2015 seja mais melhor do que está sendo em 2014. Se Deus quiser, pra todos nós. Será. E pelo seu casamento também, de 13 anos, né? Pois é. Eu que já tenho quase 35 de casado. Puxa vida, olha aí que maravilha. Tá no caminho, hein, Neto? Tô no caminho, se Deus quiser. Deus abençoe que esse Natal seja repleto de paz, amor, muita prosperidade. Amém. Olha, jamais eu poderia saber que uma equipe igual vocês, que tem a TV Beira Rio aqui em Piracicaba, é uma audiência imensa, ajuda todos nós, colabora com tudo, faz, dá 30 ao coração. Não é qualquer, como é que é, qualquer TV, qualquer que faz igual vocês fazem. Vocês vão em cima e luta. Que Deus ilumine o coração de vocês, tudo aí, da equipe inteira. Que o Natal seja um Natal cheio de paz, amor e muita prosperidade. Não só pra você e pra Mônica, mas pra equipe inteira. Pra todos nós, né? Que 2015 seja melhor do que 2014. Se Deus quiser. Feliz Natal pra vocês, um próspero ano novo. Que Deus ilumine todos vocês e o coração. E continue sempre assim, sorridente, igual vocês estão agora. Que é uma alegria pra todos nós. Amém. Muito obrigada. Obrigada pelo carinho. Boa noite, muito obrigado e um bom programa pra vocês. Valeu, Pássaro Preto. Muito obrigado pela sua participação, viu? Esse carinho, com toda certeza, você pode ter, viu, Pássaro Preto e toda a comunidade de Piracicaba. Que isso é de nós, aqui de toda a equipe, de todos nós. Aqui nós temos com o nosso programa e com a cidade de Piracicaba. Não é isso? Isso aí, que isso aqui é mais que um trabalho pra gente, né? Nós acordamos logo de manhã com vontade, com satisfação de fazer isso que chamamos de trabalho. Mas é muito mais que trabalho, é coisa de coração mesmo. Pra mim sempre foi um sonho ser jornalista. Então eu estou realizando o meu sonho. E acredito que pro Neto, pra toda a equipe que está aqui hoje envolvida, é isso também. Gostam de estar aqui, gostam de fazer o que está fazendo.